Para quem não sabe, Ana Paula foi, antes de ser secretária do Tesouro, ela era secretária de fazenda do Estado do Espírito Santo e foi lá que eu conheci a Ana Paula, quando eu também como secretária de fazenda de Goiás tive essa oportunidade de conhecer a Ana e trabalhar, a gente brinca que a gente trabalhava nas boas causas em conjunto então vou até puxar esse assunto dos estados, dos municípios, mas em particular dos estados a gente tem lá o CONFAS, que foi onde a gente atuou muito próximo, nas duas, muito próximas que é aquele órgão que congrega todos os secretários de fazenda e esse é um órgão que tem uma interlocução muito forte com a fazenda e que trabalha os assuntos tributários mas também trata os grandes temas fiscais como é que você vê a atuação do CONFAS, a importância do CONFAS e a agenda que o CONFAS hoje toca por meio dos secretários de fazenda? Bom, antes de mais nada eu reputo grande importância a esse colegiado que é o CONFAS ali estão todos os secretários de fazenda uma demonstração de quanto nossa federação é diversa quando nós temos estados com configurações diferentes e eu costumava falar que cada estado é um estado diferente não tem como a gente nem agrupar porque de fato eles têm peculiaridades muito grandes então é uma experiência fantástica passar pelo CONFAS e o que eu penso sobre o CONFAS? o CONFAS vai estar forte, se fortalecer na medida em que ele construir uma agenda muito conectada com a sociedade então à medida que nós conseguirmos discutir no entorno de uma agenda respeitando as diferenças, as diversidades que nós possamos de fato defender coisas que são maiores e mais importantes para o Brasil acho que o CONFAS ganha sim uma importância crescente vou dar um exemplo, nós temos uma grande agenda importantíssima para o país hoje que é a reforma do ICMS e óbvio, o CONFAS precisa decidir sobre unanimidade é a regra hoje as decisões que levam às resoluções do CONFAS precisam ser unânimes e nesse contexto a gente não consegue essa unanimidade então assim, o CONFAS precisa de fato de uma construção para que a gente possa empreender essa reforma uns perdem, outros ganham ok, a gente tem que fazer um balanço de contas para conseguir fazer algo que é muito importante para o país e que no final dos contos todos vão ganhar é um exemplo só do como eu vejo aí mas a regra de unanimidade, se entende que ela se mantém ou ela deve se manter ou deve ser questionada? porque hoje inclusive temos um projeto para ser votado na Câmara dos Deputados que quebra a regra de unanimidade especificamente para a convalidação dos incentivos fiscais e um dos temores de vários estados é que justamente isso abre um precedente para a questão da unanimidade na sua opinião, a unanimidade é cláusula pétrea? temos que mantê-la ou temos que questioná-la? temos que questioná-la o que não significa que isso precisa de um bom debate muito denso, muito responsável porque é um passo importante mas veja, nem o Congresso Nacional decide por unanimidade então não faz parte da nossa vida ter consenso em tudo acho que a sociedade cada vez mais avança no sentido de alcançar convergências apoios, consenso, maiorias mas não necessariamente unanimidades mas é um tema que eu volto a falar acho que a gente tem que se discutir isso com muita seriedade e eu acredito sim que está numa boa hora desse tema vir à tona de a gente enfrentar essa discussão ver como é que funciona os outros países prós e contras o que o Confaso já colheu no passado de benefícios em função e em razão da sua unanimidade o que ele deixou de fazer em razão da sua unanimidade então isso tem que ser respondido de uma forma muito responsável e é hora boa de fazer essa discussão e é hora boa de fazer essa discussão mas a gente tem que beckia a gente pede se övervendo oach e os outros us que o o o o o o A CIDADE NO BRASIL